Olá, queridos! Hoje, bom dia pra todos! Hoje eu quero falar aqui de cabelo com tratamentos químicos, né? Logo após uma progressiva, eu dei uma selagem com produtos orgânicos, tá com três dias. Quando a gente faz, queridos, o cabelo fica assim, clicando, né? Arriscado quebrar demais. Aí o que você vai fazer? Procedimentos. Você vai usar aí uma selagem, né? Pra pontas, um antifrizante com filtro protetor, né? Eu usei esse aqui da Nelly Gold. Pós-química, poderoso. Então, ele tá suado, que eu fiz agora ginástica, suei muita cabeça. Ele tá suado, fora que ele tá com esse produto, porque cada vez que eu ia pentear, meu cabelo tava clicando, eu colocava o produto. Tá com três dias, o correto são 48 horas. Só que meu cabelo tá muito suado, né? Então, o que que eu vou fazer? Procedimento correto. O correto é você escolher um shampoo. Um shampoo, não importa a marca, né? O shampoo que você é habitual a usar, mas o shampoo com queratina. Eu escolhi, pra mim, fazer agora no meu cabelo, né? Que tá com três dias. Eu escolhi L'Oreal Paris e o Sérvio Longo dos Sonhos. Por que eu escolhi esse aqui? Eu escolhi esse aqui porque aqui ele tá dizendo que ele é um shampoo salvador. Ele tem queratina, vegetal e óleo de rícino. Quando você faz esse procedimento no seu cabelo, é uma agressão grande, né? Então, a gente perde a queratina. Perdemos os óleos que o cabelo tem naturalmente. Então, é necessário repor. Então, eu vou lavar duas vezes com esse shampoo de queratina. O que eu vou fazer pra paralisar a química no meu cabelo? O que que, quando dá química, o que que acontece nos fios do cabelo? Acontece que o teu pH, ó, ele vai subindo, ele fica lá em cima. Qual é o procedimento? Qual é a solução? Qual é o posicionamento que eu devo tomar, Vanusa? Você vai abaixar o pH do seu cabelo. Como é que eu vou fazer isso? Você vai colocar um balde de água, depois que você lavar o seu cabelo bem lavado com shampoo. Você vai colocar meio copo, não tem aquele copinho americano? Sim, aquele copo americano, meio copo de vinagre de maçã. Também não importa a marca, eu tô usando aqui vinagre de fruta minhoto, que eu tô usando. Eu vou usar meio copo de vinagre de maçã para um baldinho assim, pequeno, de água. Sabe aquele tanto que você vê que você dá pra jogar no seu cabelo? Então, o cabelo tá bem lavado. Você pega e vai jogando o vinagre de maçã nele todinho. E tendo a convicção, certeza, que todos os fios pegaram o vinagre de maçã. Deixa ali uns cinco minutinhos para escorrer o cabelo naturalmente. Aí você vem com um crime de massagem. Eu escolhi Daniela e Gold, brilho absoluto, hidratação profunda, com vinagre de maçã. Eu escolhi essa massagem. Então, acima desse vinagre, eu vou escolher essa massagem. De vinagre de maçã para o meu, ele é vinagre de maçã e óleo de jojoba. Coloca também, né? Pra poder, os meus cabelos, né? Abaixar o pH e ele ficar brilhoso, porque tem um óleo de jojoba, né? E é uma hidratação profunda. E não deixe de usar no seu cabelo condicionador. Muitas pessoas acham que depois de usar essa máscara, não querem colocar condicionador. E isso não pode acontecer. Por que que não pode acontecer, Vanusa? Eu tô te dizendo isso porque eu passei 20 anos com química no meu cabelo. Eu, com 30, 29 anos, eu dei a primeira química e fui com química até os meus 48 anos. De lá foi que eu parei, né? Depois, com 50 anos, voltei de novo pra química. E com 52 anos, eu tô com dois anos, né? Que eu tava com o meu cabelo natural, com 52 anos eu coloquei o cabelo baixinho. Transicionei pra cacheado. E agora eu tô transicionando pro liso de novo. Eu usei, né, uma selagem orgânica. A primeira vez não pegou, viu, gente? Meu cabelo é muito rebeldezinho, né? A primeira vez não pegou a selagem. E eu tive de fazer a selagem depois de 15 dias, que não é muito bom, né? Então, tem que ter todos os cuidados, né? Então, quando você lava com shampoo, você abre as cutículas do teu cabelo. Pra receber o quê? A massagem. Pra receber a água que foi perdida no teu cabelo. É necessário. Então, você vai, ele vai comer essa massagem aqui, vamos dizer. Ele vai se alimentar. Por isso também que é bom a gente colocar óleo, umas vitaminazinhas de vez em quando. Um depatenol na máscara. Fazer aí um cronograma. Depois, selar o seu cabelo. O condicionador que vai fechar. Você vai ter que passar a parte, o que eu mais uso é condicionador. Às vezes eu compro um vidro de shampoo pra dois vidros de condicionador. E eu costumo colocar umas gotinhas de óleo extra virgem no meu condicionador, que o meu cabelo é muito seco. Então, nessa hora, eu condiciono, eu coloco, eu não tenho pena de condicionador. Eu coloco bastante condicionador e eu boto bastante nas pontas pra fechar, pras pontas não ficarem abertas. Eu capricho nessas pontas. Porque se não caprichar nas pontas, o cabelo não vai crescer. Ele vai quebrar todinho nas pontas. Ele não consegue crescer. E talvez seja porque você não usa o condicionador. Condicionador é importante. O condicionador, ele vem dando aquela selagem. Ele vem fechando todas as fibrinhas que estão abertas. Pra o seu cabelo não ser muito agredido, não pegar muito aquele vento de ventilador, aquela poeira toda, porque ele vai estar selado, fechadinho. E quem vai fechar é o condicionador. Entenderam? Então, é importante, pós-química, você lavar o seu cabelo com bom shampoo. Um shampoo que você já viu que é bom, né? Que tenha queratina nele. Você depois dá um choque com vinagre de maçã. Você depois vai pra massagem, deixa uns 15 a 20 minutos. Não tenha pressa de tirar essa massagem. Se tiver um depatanol, coloca na massagem, né? Quiser colocar um óleozinho, coloca na massagem. Óleo de coco, óleo extra virgem. Depois que você retirar a massagem, condicione bem o seu cabelo. E retire bem o condicionador. Depois que o teu cabelo secar, a meu vai secar naturalmente, você vai vir com um pouco de reparador. E o meu é pós-química, a Daniela e Gold, o meu, que é selagem de pontas, né? Com filtro solar, porque eu pego bastante sol. Então, tem que botar o protetorzinho solar no cabelo. Eu tanto tenho protetor térmico, se eu vou pescar com meu cabelo assim, solto, eu coloco um pouquinho na minha mão de protetor térmico e coloco no meu cabelo. E por cima eu coloco o reparador de pontas, né? Com protetor. É esses cuidados, é a falta desses cuidados, que vai fazer o teu cabelo não crescer e quebrar depois que você dá uma selagem. Então, tem que ter esses cuidados, tá bom? Se inscreva nesse canal, comente, ó, deixe joinha aí pra mim. E assista o vídeo com calma pra você saber os posicionamentos pós-química que você tem que tomar.